E eu vou na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não durmo mais, eu vou ficar doente Tá queimando de novo, já caiu no meu jogo Não pode se queimar então, pra que brincar com fogo? Mas eu sou a tigreira, eu vou virar o jogo Eu vou partir pra cima, de virada é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou zika Você acredita? Um, dois, três, vai! Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da religiosa, sonho de quem não provou Quando ela desce, é igual terremoto, ela senta, não para Quando ela desce, é igual terremoto, ela senta, não para Quando eu desço, é igual terremoto, rebola, não para Toca o terror Quando eu desço, é igual terremoto, rebola, não para Toca o terror Atrevida, poderosa, gosto de tocar o terror Pra te ver, perdendo a linha, seu sossego acabou Pesadelo, tá invejável Eu desejo, eu sei que sou Quando eu desço, é igual terremoto, rebola, não para Toca o terror Quando eu desço, é igual terremoto, rebola, não para Toca o terror Quando ela desce, é igual terremoto, ela senta, não para Toca o terror Quando ela desce, é igual terremoto, ela senta, não para Toca o terror na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não durmo, mas eu vou ficar doente Tá queimando de novo, já caiu no meu jogo Não pode se queimar então, pra que brincar com fogo? Mas eu sou atinheira, eu vou virar o jogo Eu vou partir pra cima de virada, é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou zika Você acredita? Você acredita, Fê? Quando ela desce, é igual terremoto Ela senta, não para, toca o terror Quando eu desce, é igual terremoto Rebola, não para, toca o terror Quando ela desce, é igual terremoto Ela senta, não para, toca o terror Quando eu desce, é igual terremoto Rebola, não para, toca o terror Você acredita? Obrigado Obrigada Obrigada, pessoal Não perdemos o jeito Alvi Beleza Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai